E aí moçada, beleza, beleza pessoal, bem-vindo a mais um vídeo Vídeozinho aqui pra gente conversar um pouquinho sobre descida de serra Passei ali a placa 163, olha a plaquinha, longo, trecho, em declive BR-262, KM-163, Serra do Macuco Ok pessoal, o pessoal fala que a mesma marcha que desce Aqui eu não subi a serra, então tava aqui por cima aqui Então subi aqui na décima terceira aqui no painel do Iveco Já vou puxando aqui o freio motor, né, já era pra ter puxado já Oitava e décima terceira, caiu com uma décima segunda Eu vou colocar uma décima primeira Né, mas é basicamente isso mesmo pessoal Vou segurar um pouco mais e vou colocar mais uma marcha Ok Eu sei décima aqui Porque aquilo que a gente fala, né, sempre Sempre fala e refala nos vídeos Não só o meu, de outros colegas que filmam aí as rodagens, as descidas de serra aí É, a mesma marcha que sobe, a mesma marcha que desce Serra procurar usar o máximo de freio motor e o mínimo De freio de serviço, né, que é o famoso pedal E essa serra aqui, ela tem Ela não é uma serra de curva muito fechada Mas é uma serra longa, né 10km Nós passamos a placa ali no comecinho 163 E vai finalizar no 152 lá Então praticamente 10km aí, né É... De descida Então a gente tem que descer Eu tô com 32 sinal daqui 32 mil quilos A gente tem que descer bem seguro Até agora eu não usei freio motor Ou até agora eu não usei freio Freio de serviço, né Que é o freio de pedal Os pés estão livres aqui Só do freio motor do carro, tá segurando o carro O freio motor desse carro é muito bom Muito bom mesmo Segura bem Né Segura bem Então Pra que abusar Se a gente pode descer devagar Porque Se eu venho ali usando freio de serviço Mas assim A embreagem viscosa Esse barulho aí é da embreagem viscosa, hein Do... Ele colocou uma marcha Embalou um pouquinho mais Do décima pra décima primeira Mas ali eu vou dar a primeira beliscada Na serra agora Tô com... Parece que foi a primeira Eu vou dar a beliscada pra ele cair de novo Com a cor fechada Segurar ele vai reduzir de novo Tô descendo no automático Aqui Tô descendo no automático Algumas pessoas gostam de descendo manual Descendo no automático Aqui Descendo no automático Olha o piccolo Logo ali Não, moleque Adrianim Eeey, chorão Que errada chorão Lá do Linhares Sint E daí a gente Desce seguro, né Só segurei ali Agora não freio ali atrás Primeiro apisado no freio Até agora depois não freiei mais Até agora Imagina se vem usando freio demais Além de você estar Esquentando os tambores, né Fazendo com que as lonas Ali muito atrento com o tambor de freio Ele vai Automaticamente esquentar, né E aí a lona de freio começa A fumaçar Espelhar Aí daí já não tem mais freio Então é Muito difícil Como vocês veem Que não é uma serra Não é uma serra De curvas fechadas Mas confunde Porque Ah, não tem curva fechada Então vou deixar descer Só que desce muito É 10km Então Pode ir naquela curva que eu freiei ali atrás Minha primeira e única freada Até agora É uma curva que você não tem nada Você não tá vendo nada dentro dela É uma curva Então pode ter um carro parado Pode ter um carro descendo devagar Não, 159 Nós estamos até 152, ó Até 152 Tem 7km de descida Eu usei o freio uma vez Já descemos 3km E eu usei o freio uma vez Até agora Então Desce devagar, pessoal Só que desce e serra aí Que vai viajar pela primeira vez Ou que nunca viajou Muito cuidado Serra é perigoso Missão própria Porque eu já passei sufoco em serra No começo de Vida profissional Primeira viagem da carreta Quase que eu morri Morri porque Deus não deixou E tinha um pareciga no começo da serra Mas Eu trabalhava no Scania Mas Serra de Teresópolis ali BR-116 Estava vindo de Camaçari Pro rio carregado Vamos subir Pra descer Pra chegar no rio 14km de serra Aqui são 10 E não tem tanta curva fechada Mas lá é 14 de curva fechada De Curva onde você vai Você olha assim Você fala Vai tombar o caminhão Não tem base Eles fizeram a curva bem fechada E Inclinada, né? Pra dar o grau da gravidade, né? Chamado o eixo de gravidade Então é Complicado Ó Eu tô vendo ali Ali na minha frente Um Um truque descendo devagar E aqui é faixa Simples, né? A segunda faixa Pra quem tá subindo Então O truque na minha frente Defende devagar Então, cara Vai sendo segurando ali na caixa Aí você vê embalado Igual um louco Ó lá Embaixo tudo descendo de serra ainda Você vê embalado Igual um louco E desce Igual um desesperado E topa de cara Com o carro descendo devagar Segurando Bem devagarzinho aí Se vier um carro Ultrapassando Uma caída tipo Dessa querida curva aqui O que que vai acontecer? Ou você Se você tiver Bom de freio Se eu conseguir parar Beleza Se não Ou é barranco Vou tirar o carro Por fora do acostamento Vou bater no fundo Vou bater de frente Com o carro na contramão Entendeu Se deixar aqui Descendo Descendo correndo Talvez parou Ele parou em cima de uma curva Essas ranhuras aqui Na No asfalto Pode ter sido isso Né A gente não pode julgar Mas pode ter sido isso Dentro de uma curva E Destapou com Com o carro descendo devagar E daí Foi desviar e frear Ao mesmo tempo Carregado pesado É fácil Segura um pouquinho Mais aqui o freio motor Vou liberar um pouco mais Uma marcha aqui Depois eu seguro Foi e voltou Entendeu? Até agora Só usei o freio uma vez Então já estamos aí Com Vou liberar o primeiro estágio Aqui Deixar só no primeiro aqui Segura demais Mas a A placa de descida Não vi ali Mas é Deve ser 60 por hora Puxei de novo o segundo estágio Deixei ele embalar um pouquinho Né Tô operando aqui Na faixa do amarelo Aqui pessoal Devego aqui Que é a faixa que O freio motor Tá Sendo usado com alta eficiência Não vai querer ensinar Pra quem Quem já sabe Mas é pra orientar Mais os novatos Cabeça devagarzinho Pesado Deve estar ali Com 14 toneladas Né A carga dele Aí o carro Não tem o freio motor Um carro mais velho Aí tem que descer devagar Tá errado Tá, tá certo Desculpa Aparecer Mais quinta Tudo E como é que Segura embaixo Deixa ele parar Pra passar ele aqui E aquele Puxar de novo Né O frecultor Deu Eu nem olhei Se era um 14 Vezo Oito Se é um 16 Vinte Esse aqui Tem um bicudo ali Reparei não Então pessoal É Uma dica Eu tava falando lá Eu Passei um sufoco Muito grande Segunda segurada No freio agora Pra me voltar Uma marcha No automático Aqui Deixa ele voltar Ele tá em décima primeira Décima Ok Ainda temos Três 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 KMs De descida Ainda Só segrando o freio Duas vezes Aqui Na série E os freios Descindo ali Tranquilo Frio 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 Então As rodas Estão ali Sossegado Sem forçar ali Os tambores Sem esquentar Né Então Press De boa Sossegado Descer Sem pressa No finalzinho Dela Lá Já No finalzinho Da serra Já Vamos dizer Duas vezes O freio Aqui O Freio De serviço Basicamente O freio Botou Do carro Botou Ajuda É Pra isso Aí Tá bom Rapaziada Essa é uma dica Só pra Pra quem tá começando Pra quem já Né Tubarãozão Da rodagem Aí Mas quem tá começando Quer pegar a estrada Não pesado Na série de serra Muita atenção Aí viu galera Muita atenção Porque É perigoso O negócio Deixa eu embalar Aqui agora Porque vai dar uma aliviada Ali ó Eu vou embalar Porque já chegamos No finalzinho Dela aqui já Uma pontezinha ali ó E Beleza Fumaçou aí Esquentou as rodas E conseguiu descer Até embaixo Outra dica pessoal Desce Fumaçou lá pra trás Tá pegando fogo não Tá só fumaçando Continua a caminhada Parar Os tambores Vão tá quente E daí É O risco É muito grande Né De Queimar o talão E estourar pneu Estragar o pneu Então Caminha aí Mais ou menos Uns 5 10 km Pra esfriar Pra esfriar aí Os tambores Ou mais Né Esfriou os tambores Aí já encosta E vai parar de fumar sal Automaticamente Né Beleza pessoal Só uma dica Tá bom Um abraço aí pra todos Se chegou até o final do vídeo aí Dá um like Dá um joia Vamos que vamos Valeu Finalizou aqui a Serra do Macuco Partiu que ninguém viu Tudo de bom